É o, é o, é o, é o Stallone e Santos, é o, é o brabo da putaria Por você eu vejo o mar, que, 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 canudinho Atravesso o Paulo Norte, pula Por você eu vejo o mar, que, 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 canudinho Atravesso o Paulo Norte, pula Empurra, vai, me bota, soca, me olha e chama de puta Vai, vai, Stallone e Santos, me bota, filha da puta Me bota, me bota, me bota, me bota Vai, Stallone e Santos, me bota, filha da puta Vai, vai, Stallone e Santos, me bota, filha da puta Vai, vai, Stallone e Santos, me bota, fa- Puh, 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 puh É o, 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 é o brabo da putaria Por você eu vejo o mar, de, de, de canudinho Atravesso o Polo Norte de Pura Por você eu vejo o mar, de, de, de canudinho Atravesso o Polo Norte de Pura Empurra, vai, me bota, soca, me olha e chama de puta Vai, 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 Stallone Santos, me bota, filha da puta Me bota, me bota, me bota, me bota Vai, vai, Stallone Santos, me bota, filha da puta Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Vai, vai, Stallone Santos, me bota, filha da puta Me bota, filha da puta Vai, vai, Stallone Santos, me bota, filha da puta Vai, vai, Stallone Santos, me bota, filha da puta Tchau, tchau.